Pousada super romântica e completa em São Francisco Xavier Pousada Serra do Luar tem uma vista surreal para as montanhas trilha, cachoeira, piscina coberta e um delicioso e super variado café da manhã além dos chalés com hidromassagem, lareira e varanda com essa vista surreal O acesso é fácil e tem 7 km de estrada de terra E chegamos E ali é a nossa entrada, a gente entra, estaciona o carro e vem aqui até a recepção para poder fazer o check-in pegar a chave do nosso quarto Olha que delícia que é aqui já Tem até um hóspede já É aqui a recepção E é muito lindo, desde a recepção tudo já é muito aconchegante E aí da recepção a gente pega a chave do nosso chalé e vai de carro até ele Então é uma subidinha O que vai fazer a vista ficar ainda mais maravilhosa E são vários chalés Então estou vendo que eles são afastados um pouco uns dos outros Então isso é gostoso porque daí acaba trazendo até uma privacidade maior Aí tem o nome De cada chalé Chegamos Nem entrei no quarto Eu já estou impressionada com a vista Com esse lugar dessa rede Já quero deitar nele e ficar A vista é linda Viemos comemorar nosso aniversário de casamento em um lugarzinho muito romântico Muito especial Uma pousada aqui em São Francisco Xavier Foi a escolha perfeita Gente, vocês já estão tendo aqui um spoiler, né? Estão vendo um pouquinho do quarto Mas eu vou fazer aquele tour que eu sei que vocês amam Por todo o chalé E claro, pela pousada toda também Então fiquem até o final do vídeo para conferir tudo E aproveita Aproveita não Faz o favor de se inscrever aqui no canal Mais uma dica incrível que eu estou compartilhando aqui com vocês Então se inscreve no canal E bora de tour por essa pousada maravilhosa E a vista que a gente tem aqui da nossa varanda saindo do quarto Ó, chuvinha está parando Está saindo um sol Olha que céu lindo É um cenário surreal O silêncio A natureza É perfeito, gente, de verdade Tcharam Chegamos E entrando aqui no nosso chalé Vocês viram como ele é grande? Já tem a lareira Uma mesinha Um sofazinho para curtir Tomar um vinhozinho a dois Aqui uma mesinha com as cadeiras Micro-ondas Para tomar um cafezinho Então já tem aqui as xícaras A máquina de café Açúcar adoçante Eles já fornecem aqui, né Taças Copos Frigo Bar E no Frigo Bar já vem incluso Algumas opções que estão fora da diária Tá? Mas já fica aqui a seu critério para utilizar Ou você pode trazer alguma coisa também para guardar aqui no Frigo Bar Um armarinho que é sempre bem-vindo Ai, aqui tem o roupão Que delícia Tudo Ficando bem com o roupãozinho Uma cobertinha ali embaixo Espelho De corpo inteiro E ó Em todos os lugares aqui do chalé Tem vista Então aqui tem essa janela Você pode fechar a cortina que é blackout Mas tem essa vista incrível já Aqui nessa parte da pia Também tem vista Outro espelhinho Secador de cabelo Aí aqui ó Champuzinho Creme Condicionador Já fornecem um sabonete também Bora seguir Olha essa camona Que deliciosa Essa parte aqui Eu não tenho nem o que dizer Eu estava ansiosíssima E óbvio que eu vou usar muito Essa banheira de hidromassagem Com essa vista Vocês tem noção disso? E ó Tá chovendo E tá sol Um dia lindo Tá uma delícia O silêncio que é esse lugar Vocês não fazem ideia Tem ar-condicionado E olha que incrível O chuveiro São dois Então isso aqui é literalmente projetado Para um casal curtir E aproveitar muito Até banho juntinho A gente pode tomar Sem ter que dividir o mesmo chuveiro E aqui É onde é o banheirinho Muito fofo, né? Nossa, tudo aqui É pensado nos mínimos detalhes Uma decoração Mais rústica Mas muito aconchegante Muito romântico É a pedida perfeita Para você comemorar Alguma data especial Ou para você só Vim descansar Relaxar Sabe? É uma vista linda Por todos os lados É uma vista na banheira A porta abrindo toda a cortina Tem uma vista total Aqui Surreal o lugar, gente E extremamente completo E nós curtimos muito O nosso dia Tomamos um vinhozinho Assistindo o pôr do sol Relaxamos na hidromassagem E acendemos a lareira Agora estamos deitadinhos Nessa cama Que é super aconchegante Confortável Cobertinha Lensol muito gostoso também E estamos assistindo Um filminho Então A TV fica ali Pendente Peg Sky Tem vários canais disponíveis E agora nós vamos Descansar um pouquinho Bom dia, gente Acordamos E vamos explorar agora Essa pousada Porque além desse chalé Incrível E super completo Ela tem várias outras coisas Então tem piscina coberta Tem sauna Tem uma trilhazinha Que dá numa cachoeira Aqui da pousada mesmo Então a gente vai dar um passeio Fazer um tour E eu vou mostrando tudo Aqui pra vocês E a cada lugar É uma vista surreal Aqui tá o nosso chalé Aí aqui já tem essa redinha Essa vista incrível E virando aqui Que é o caminho Que a gente vai pegar agora Olha isso É surreal Todos os lados Que você olha Tem uma vista linda Eles tem uma piscina coberta E climatizada E jacuzzi aquecida E ao lado Tem um deck descoberto Com essa vista linda Pra tomar banho de sol E saindo aqui Da área da piscina A gente vira Vem pra esse corredorzinho Essa primeira portinha É um banheiro E seguindo Nós temos a sauna Então aqui A sauna E aqui atrás Tem um chuveirinho E agora Bora tomar nosso Cafézão da manhã Ele é servido Das oito e meia Até as dez e meia Na sede da pousada Ao lado da recepção O café da manhã É super completo E tem uma grande variedade Sucos naturais Café Chá Iogurte Leite Pães Frios Frutas Bolo Gente São muitas opções E todas deliciosas E aqui é a parte Onde a gente pode tomar o café Então tem várias mesinhas Com essa vista maravilhosa Porque todo lugar Aqui tem uma vista linda Já falei, né? Nós vamos sentar aqui Nessa mesinha Então são várias E dá pra sair, ó Ali fora E tomar ali também Se você preferir Nosso cafézinho da manhã Nossas escolhas Ó, meu prato tá bonitinho O do Vitor já tá cheio Delícia, ó Aí o ovinho eles preparam na hora A gente pediu ovo Mexido com queijo E agora bora Atacar Suquinho de laranja Natural Também tem suco de abacaxi Com hortelã Ó o visual E agora após nosso cafézinho Da manhã Vamos fazer a trilhazinha Pra conhecer a cachoeira Olha que caminho mais lindo Bora lá com a gente E aí no meio da trilha Pra cachoeira Tem esse redáriozinho Aqui com redes Cadeiras E a cachoeira tá ali Valeu, hein? Já estamos voltando Conheci Fizemos a trilhazinha Até a cachoeira E aqui A partir do momento Que tem a plaquinha Nesse gramado A gente anda uns 5 minutinhos Até chegar na trilha mesmo Mas a trilha é uns 5 minutinhos também Então vale a pena Mesmo que você não vá entrar Igual a gente Só ir ali Conhecer É muito lindo Sabe aquele lugar Que é incrível Indiferente do tempo Pode tá frio Pode tá calor Pode tá sol Pode tá chovendo É aqui É essa vista É essa pousada Agora tá caindo uma chuvinha E tá assim Delicioso Vou mostrar pra vocês A gente tá sentadinho aqui Apreciando Curtindo De manhã fez sol E assim Indiferente É muito gostoso O clima A paz O silêncio desse lugar Sério Maravilhoso E vou aproveitar Que eu tô aqui Nesse momento relax Apreciando essa vista Pra lembrar vocês De se inscrever aqui no canal Mais uma dica incrível Mais um lugar maravilhoso Que eu tô compartilhando Aqui com vocês Então se inscrevam no canal Porque eu tô sempre compartilhando Minhas viagens Os hotéis As pousadas Onde eu fico Tá Me acompanhem Ativem as notificações Pra poder viajar Sempre juntinho Com a gente E aí Você gostou da pousada? Ficou com vontade de conhecer? Me conta aqui nos comentários Ficou interessado E quer saber sobre valores? Vou deixar o link do site Aqui na descrição do vídeo Tchau Tchau Tchau